Olá pessoal, como vocês estão? Primeira pergunta, como está o tempo hoje? Como está o clima hoje? Olha em volta, olha através da janela, como está o tempo hoje? Vamos aprender um pouquinho mais sobre as condições climáticas, ok? So, em inglês, guys, we have the cloudy weather, let's repeat, cloudy, aqui em cima, cloudy, que é quando o tempo está nublado. We have sunny, repeat, sunny, quando está ensolarado. Rainy, repeat, rainy, quando está chovendo. Portally cloudy, quando está parcialmente nublado. We have windy, sempaninhas, storming, repeat, storming, quando há uma tempestade. Snowing, quando está nevando, ok? This snowing is more difficult. I think we don't have this no Rio de Janeiro. Então, nevar é mais difícil. Então, acho que nós não temos isso no Rio de Janeiro, ok? Por causa que as temperaturas são mais altas, são mais rápidas. So, guys, look. Look at this picture. Look at this picture. O que vocês conseguem ver aqui? So, guys, o nome desse processo que acontece, desse... O processo que acontece seria fog, ok? So, guys, what is the fog? Como vocês conseguem ver aqui, nós temos uma foto, we have a car and tree. Can you see? Well, vocês conseguem ver, bem? É visível o carro e as árvores? No, it's not good to see. Não é muito fácil enxergar quando nós temos fog, ok? So, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? So, let's open the book on page 21. Vamos abrir o livro na página 21, ok? Temos London Fog. Então, existe esse fog. Esse é muito famoso em Londres, ok? So, number one. London is famous for its fog. Which picture shows a fog day in London? Londres é famoso, tem essa neblina, ok? Mas, qual seria a foto que melhor representa essa neblina, ok? E vocês vão marcar, ok? Só marcar, ok? Mas, the teacher, what is it? What is a fog? Então, nós temos uma descrição para isso. O que seria? A fog is like a cloud. Essa neblina, ela seria como uma nuvem baixa, ok? So, guys, but it originated from a body of water. Isso se origina das águas, ok? Pode ser such as lakes, lagos, the sea, que é o mar. E também, bom, seriam os pântanos, ok? Então, ela se origina dessas águas, ok? So, continue. Here, number two. Decode the sentence and rewrite the definition of fog. Qual seria a definição de fog? Eu tenho aqui um texto, um parágrafo, e eu vou escrever o nome dessas fotos que vocês veem aqui. Por exemplo, fog is like a low, como falaria nuvem em inglês, that originate from local body of, que seria essa outra figura. Então, eu vou descrever, vou colocar o nome dessas figuras e assim formar a descrição, a definição de fog, ok? So, number three. Research and find out where is the foggest place on earth is. Aqui, vocês conseguem ver que vocês têm três mapas, ok? Obtenço a qualidade. Então, vocês deverão realizar uma pesquisa para saber, para descobrir, to discover where is the foggest place on earth. Qual que é o lugar que possui mais neblina na Terra, ok? Então, aqui vocês têm três opções para marcar um. So, now, guys, please, let's go to page 23. Vamos para a página 23. Temperatures around the world. Já que nós estamos falando sobre o clima, então, vamos explorar um pouquinho mais temperaturas, ok? So, you know that we have the hot weather and the cold weather. Nós temos o clima quente e o clima frio. Em Brasil, it's mostly hot. É mais, geralmente é mais quente do que frio, ok? Mas em outros lugares, não. Então, nossas temperaturas são mais altas, ok? Então, quanto mais quente, mais alta é essa temperatura, ok? E quanto mais frio, mais baixa, ok? Então, aqui vocês veem, vocês veem, six pictures, vocês conseguem ver seis fotos de locais diferentes. Justamente, justamente esses locais têm diferenças de temperatura. O que vocês conseguem ver ao lado? É o termômetro, ok? Então, aqui, o que é isso? Hum, 25. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar em ordem. Qual será o primeiro? Mais quente. E o último será o mais frio, ok? Então, eu vou começar a numerar em ordem, colocar o número 1, o clima mais quente. A temperatura é mais alta. Então, vamos ter um sede aqui. Quando eu terminar isso, eu vou para a questão de número 2. Number 2. Agora, eu vou voltar nesse meu termômetro e vou calcular a diferença entre cidades, temperaturas entre cidades, ok? Exemplo, o meu, número 1. Sydney and Rio de Janeiro. Qual é a diferença de temperatura entre Sydney and Rio de Janeiro? Ok? Então, vamos lá. Sydney, 26. Rio de Janeiro, 35. Então, quantos graus de diferença eu tenho aqui? 90 degrees. Eu tenho 9 graus de diferença. Então, eu farei isso com os outros também. Por exemplo, London and Sydney. Ó, London. London. 4. And Sydney. 26. Então, qual é a diferença de graus que eu tenho de um para o outro? Ok? 3. Analyze the weather forecast. Analisem essa previsão do tempo abaixo. And so, what's the average temperature in which city on the day of the forecast? So, guys, eu tenho aqui uma previsão do tempo. Ó, eu tenho a minha mínima e minha máxima. Então, qual seria a média? Ok? Qual seria a média de temperatura? No caso, eu vou somar, dividir, ok? Para, assim, eu descobrir qual seria essa média de temperatura. Ok? Então, eu vou realizar essa conta, essa soma e depois a divisão. In case, so, London and Rome. Ok, guys? But don't worry. Não se preocupem. Se restar alguma dúvida, nós faremos juntos novamente na nossa aula ao vivo. Ok? Don't worry. So, guys, that's it for today. É isso por hoje. I hope you had understood. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas, qualquer dúvida, nós tiraremos juntamente na nossa aula ao vivo. Ok? Thank you so much for our time. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Bye, bye! Bye, bye! 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 Legenda Adriana Zanotto